Eee... Coral ou verde? Eee... Ó. Correto! Correto! Amarelo Amarelo do sol Correto Colo o Deletórico Correto Colo o Veneno De novo Correto Correto Elefante Qual é o elefante? Vocês acabaram de ver o Pedro brincando com o pianinho dele É muito legal, principalmente para a fase que ele está agora Vou mostrar um pouco aqui para vocês Ele ganhou esse pianinho Da Tailinha e do Enzo Ele é bem didático Então ele trabalha bem O conhecimento dos animais Das cores E toca a música Então aqui vou mostrar um pouco das funções dele Deixa eu só verificar se ele está ligado Ele simula aqui em cima Um bongo Conforme você vai apertando Ele vai emitindo diferentes sons Isso aqui é Bem legal para criança Descobrir novos sons E aqui ele está na função Piano Então eu consigo tocar algumas notas Ele tem 5 notas Do Dó ao Sol E a gente consegue aqui brincar com algumas musiquinhas Bem basiquinho Aqui ele faz perguntas Qual é o Amarelo Se você acerta ele bate palmas Correto E aí ele vai perguntar Qual é o sapo Aí eu vou errar aqui O sapo é o verde aqui Mas vou colocar aqui E ele emite esse som De errado Qual é o sapo Aí ele pergunta novamente qual é o sapo Correto Qual é o laranja E aí ele intercala bichos e cores Então o laranja está aqui E isso está Está sendo muito legal para o Pedro Porque ele está começando a conhecer as cores Ele já sabe qual é a cor azul Qual é a cor vermelha Amarelo e verde São as 4 cores que ele bem facilidade Então aqui foram as perguntas E aqui ele muda a função Nós estávamos na função piano Nós estamos na função de piano E quando eu mudo a função aqui Conforme você vai apertando as teclas aqui Vai falando as cores e os animais Da tecla que você está apertando Então por exemplo Apertei o vermelho Se eu apertar novamente Ele vai falar pássaro Laranja Laranja Macaco Macaco Azul Elefante E aqui a gente volta para a função piano novamente E esse pianinho ele ganhou quando fez um ano de idade Então agora que ele está aproveitando mais Conhece mais as cores Está aprendendo as cores Conhecendo mais os bichos Ele tem um outro piano Mas esse outro piano vai ficar no próximo vídeo E nós vamos fazer também Nós vamos falar de outros brinquedos que ele tem aqui Qual é o brinquedo que ele tem mais gostado Nessa fase dos 2 anos Agora a gente vai fazer mais vídeos Para falar sobre isso aqui no canal Se gostou do vídeo Já deixa o like Se ainda não é inscrito Aproveita e já se inscreva agora E siga a gente lá no Instagram Arroba Família Tão Aqui É isso aí pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.